Dá tempo do recado do telespectador? Vamos encher o telão! Boa tarde, Nico! Nico! Olha que churrasco dia de quinta! Vamos lá! Boa tarde, Nico! Nico, eu amo meu marido, mando um abraço pra todos e pro meu marido! É, essa foto deve ser antiga! Que não tem cabimento pra pessoa fazer um churrasco dia de quinta não, gente! Uma hora dessa ainda, né, não? Essa foto é antiga! É, como é que é o nome do seu marido, Daiane? Ô, marido, Daiane, nós tamo junto, fi! Próxima! Oi, Nico, mando um abraço pro meu esposo, Wellington! Eu amo ele! Seu programa é nota mil! Valsichelli! Aí, Wellington! Apareceu o Wellington lá, ó! Ó quem tá lá, junto com ele! Nós! Nós! Na tela do BG! Valeu, Valsichelli! Um beijo pro Wellington aí, seu esposo! Boa tarde, Nico! Tô de férias aqui em Talflotone! E ligado no Balan Geral! Naldo de São Paulo! Nico, mando um abraço pra minha neta Helena! Alô, Naldo! Um beijo pra netinha Helena! É, menino, sei lá de São Paulo, lá tem uns brutos lá na televisão, hein? Ixi! E são professores! Nós vamos que vamos aqui, rompendo em fé! Viva Talflotone! Viva as férias do homem do Naldo! É, próxima! Boa tarde, Nico! Meu nome é Tauana! Moro no Residencial Bituruna 2, no bairro Vila dos Montes! Nico! Hoje é aniversário do meu pai, Valmi! Feliz aniversário! Te amo muito! A Tauana tá falando pro Valmi! Olha ele lá! É, era a churrascada que ele tava ali lá, mania! É, ele tá numa lagoa ali, tem umas mesas! É, o homem tá fazendo aniversário lá! Próxima! Oi, Nico, tudo bem? Espero que sim! Tá tudo bem! Meu nome é Maria Helena de Talflotone, Minas Gerais, bairro São Jacinto! Gostaria de homenagear todas as mães na figura da minha mãe, Darcilia, a Votila! Ela tem 93 anos, é um exemplo de força e coragem e de beleza e de elegância! Ah, ela toda elegante ali, ó! É, parabéns, mamãe! Parabéns, Votila! Um beijo pra ela! Que mocinha linda, olha! 93 anos e a vaidade em dia, toda arrumadinha! Ah, eu vou te falar um negócio! Próxima! Boa tarde, Nico! Meu nome é Fabiana, sou de Patinga! Oi, Fabiana! Bairro Pela Vista! Manda um beijo pra minha filha, Lara, que gosta muito do seu programa! Fabiana, um beijo pra você, um beijo pra Lara! Eu sempre falo aqui, gente! O Panterinho não tá colocando meu arroba, Nicomédio Felice, não, né, Panterinho? O povo que gosta de mim aqui tem que seguir lá no Instagram! Daqui a 20 anos, o Lamonia falou que o nosso negócio é só fazer vídeo, né, Lamonia? Tem que preparar os seguidores aí! Próxima! Boa tarde, Nicomédio! Tudo bem com você? Tô joia! Moro no bairro Mãe de Deus! Queria mandar meus parabéns pro meu esposo Eli! Ele fez aniversário dia 9! E ontem fizemos 48 anos de casados! O nome dele é Valdeci, Nico, seu programa é mil! Marlene, seu Valdeci, 48 anos de casado aí! Aí deu inveja, entendeu? Hã? Quase a minha idade, eu tenho 50 anos, ó! Maravilha! Viva Mãe de Deus! Viva esse casamento aí, né? Alô, Marlene! Alô, Valdeci! Ele chama ele de Eli! Um beijo pra turma do Mãe de Deus! Alô, Lei! Estão esperando a maçã de peito! Eu, Jairão e o Lamonia! Essa é a semana, né? É!